E o voto da Nacional TV te dando de cara o preço dessa TVC Toshiba 2070. É lançamento da Toshiba, é bivolt, controle remoto, sintonia automática. Na troca 400 URVs, na venda 450 URVs ou 1 mais 3 de 112,50 URVs. Pra você realmente ter mostrado, a sua televisão tá daquele jeito já? Troca, troca. Dá pro Gabriel, ele compra de você, te paga em dinheiro, mesmo com defeito, e já entra, já diminui o preço da tua nova, você vai ficar com uma televisão nota 10. Você pode dar o produto usado também por esse vinho cassete Sharp, 4 cabeças, o modelo 1394, com sistema auto-limpante, on-screen em português. Na troca, 505 URVs, na venda, 560 URVs, 1 e mais 3 iguais. E o plano especial, consulte o plano de 1 e mais 9 pela URV, tá? 1 e mais 9, gente, 1 e mais 9 dá pra você pagar, né? Dá pra comprar hoje em queira. Opa! Que mais? Olha essa TV da Pan, que coisa maravilhosa. Pensou assistir a Copa numa TV dessa? Hein? Loucura, né? Agora, esse Sony aqui tá num preço super legal, não tá, Gabriel? Esse é o FHB900. Esse tem controle remoto, auto-reverse, duplo-deck, na troca, com laser. Na troca, 955 URVs. Na venda, 1.050 URVs. E esse Sony aí de cima? Esse é o FHB500. Esse também tem duplo-deck, controle remoto, laser. Na troca, dos 780 URVs. Na venda, 869 URVs. Bons negócios é o que não faltam aqui. Sempre, sempre, coloque essa ideia na cabeça. Nacional TV, 915-7888. Isso. Shopping Jardim Sul, Shopping Center Norte, aqui na Silva Bueno, no Ipiranga. Amanhã, no domingo, só não abre. A do Jardim Sul, todas as outras lojas abertas. E o plantão, 915-7888. Você pode comprar, você pode vender, você pode trocar. E pode só colher informações, 915-7888. A gente volta já, espera aí.